Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o resultado dos meus exames, que eu vou precisar ir no médico quarta-feira pra me mostrar pro médico, mas eu já peguei o resultado do exame, mas o que eu tava mais com medo é que eu tivesse com colesterol alto e com diabetes, mas esses um, graças a Deus, nenhum não deu. Eu fiz esses exames aqui, que é o de colesterol total, de LDL, anemia, de tireoide, tudo eu fiz. O único que deu problema foi de anemia, mas anemia eu já tô carregando há um bom tempo, com esse problema já que eu tenho anemia, mas o resto deu tudo normal. Aqui o, a cricose deu bom, o colesterol total deu bom também, o triglicerí também deu bom. Esse, transferina, que eu não sei o que que é não, dosagem transferina é, e o colesterol LDL, e esse é o colesterol HDL, o HDL e o LDL, os dois tá bom. Não, Bela, não vai picar eu, Bela, não pode picar eu. Vai pra lá, vai. A Bela vem tacar o focinho, né, gente, não sei porquê. Aí o, tiroste, dosagem do, é, hormônio, ai, hormônio o quê? Que, que será que é, ferritina, ferritina. Tem, é dois hormônios aqui que eu não sei, esse aqui eu vou perguntar pro médico, esse aqui eu não sei, mas aqui tá dizendo que tá normal também, não sei se tá mesmo, né. Aí aqui o de anemia deu bem, ó, pra vocês verem, o de anemia deu alterado. E esse um aqui, a moça falou que eu tenho que passar no consulto de emergência lá, pra cuidar logo da anemia, porque já faz tempo que eu tenho anemia e ela não melhora, ela, quando ela não aumenta, ela fica no nível que tá, mas agora deu uma subida. E esse aqui é o da, exame de urina deu bom também, não tem problema de infecção de urina nenhum e nem outros problemas. E esse de, exame da vitamina D também, vitamina D deu normal também, só que eu acho engraçado que a maioria dos sintomas que tem, quem tem deficiência de vitamina D, eu tenho que é tipo queda de cabelo e várias outras coisas que desencadeia a falta de vitamina D. não deu falta de vitamina, só que acho que é por causa da anemia, então vê o que o médico vai falar pra mim, mas deu tudo tranquilo também esse do vitamina D. Tá bom, eu tomo sol todo dia mesmo, das 11h a 1h30 da tarde, eu tomo sol todo dia. Diz que o sol é bom pra não dar, pra repor vitamina D, né? E o único que deu problema foi só esse aqui do, da anemia só, vamos ver o que o médico vai falar pra mim, eu vou guardar, mas é isso que eu queria mostrar pra vocês, assim que o médico falar o resultado, aí eu comento com vocês, porque tem alguns aqui que eu vi, é que dá pra aparência de ver que tá normal, e a moça lá também, a enfermeira que atendeu, falou que tá normal, o único que deu problema foi o da anemia, daí eu falei pra ela que faz tempo que eu tenho anemia, ela falou, não, agora eu vou marcar mais emergência, dar consulta pra você, porque a anemia não tá sarando, nossa, eu sou gorda, não sei porque que a anemia me persegue, né? Mas é isso, pessoal, eu queria mostrar pra vocês, espero que vocês gostem, e se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, e comenta aí se vocês já tiveram anemia alguma vez, e se é fácil de curar. Eu vou tentar alguns medicamentos, medicamento não tratamento caseiro, que eu gosto de fazer tratamento caseiro, acompanhando o tratamento que o médico der, né? Porque sem a receita do médico também, um remédio que seja eficiente pra problema, não tem como sarar, né? Mas eu vou ver se eu consigo fazer certinho pra melhorar, porque faz tempo que eu tenho. Esse exame da vitamina D e de urina eu paguei, porque a vitamina D não tinha pelo posto. E como eu tava com alteração tipo febre na carne, com muito inchaço nas pernas, eu achei que eu tinha problema de infecção de urina, aí eu pedi o exame por conta própria de infecção de urina, mas não deu nada. E é só o que deu mesmo, e esses outros três eu fiz pelo, não, quatro eu fiz pelo postinho, que daí não precisou apagar, mas dois foi feito particular. É só isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo.